Olá pessoal, sou o Doutor Carro, Fiat Uno 98.0, injeção G7, fantástica aqui, muito bom, carro maravilhoso, corta andando o veículo, demora para pegar, olha que dica fantástica do Doutor Carro para você que está sofrendo com defeito aleatório, o carro morre andando, chega, o carro não pega, o mecânico chega, passa o scanner, não tem código de erro, bate, pega, vai embora, olha defeito macabro, olha que legal o defeito aqui, na cara, colocaram um corta corrente aqui na fiação do sensor de rotação do motor e utilizaram inclusive um cabo de rede, aqui criou uma interferência, principalmente porque nós temos o que aqui, ó, sistema de ignição do veículo aqui, lembrando que o Fiat Uno, qualquer problema de basamento de ignição aqui ou de uma vela não resistiva aplicada irregularmente, vai causar já um efeito macabro aqui no módulo de controle da injeção eletrônica, e aí imagina só, o cara me coloca aqui um fio de rede de computador para fazer aqui um corta corrente direto no sensor de rotação, Uno 98, injeção G7 1.0, cortando de forma aleatória, fique esperto, muito mais dicas no site do Dr. Carro, aqui também em vídeos, inclusive vou deixar três vídeos de pepinos para você se divertir aqui e rolar na carniça aqui no canal Dr. Carro, tá? Defeito intermitente. Tem um artigo no site, inclusive, do lado direito do site ali, sobre defeitos intermitentes, um artigo muito legal. Vou deixar o link aqui para vocês também nesse artigo, para você que tem defeitos aleatórios macabros, tá bom? Conheça nossos DVDs e até mais.